Olha esse casal aqui, um casal preso, acusado de vender drogas pelas redes sociais. Rapaz, um menino desse, rapaz. Uma moça bonita dessa, um rapaz desse. Eles foram presos na Vila Uruguai, Zona Leste de Teresina. Além de negociar a venda das drogas pela internet, o casal publicava vídeos ostentando armas e consumindo drogas. Aí caçaram um pau pra cabeça, né? Aí é desafiar demais, é confiar demais que dá tudo certo e deu tudo errado. Me conta, Ana Paula. A Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco, deu cumprimento a dois mandados de prisão a um homem e uma mulher. Eles são acusados pelo crime de tráfico de drogas. Durante as investigações, a polícia recebeu várias enúncias relacionadas ao casal que é suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Eles já possuem passagens por outros crimes. E agora foram presos no bairro Vila Uruguai, Zona Leste de Teresina. O Draco já estava investigando na região da Vila Uruguai a atuação das facções criminosas. E se deparou com esse casal, que tinha uma correlação com essas facções, o qual usava as redes sociais para anunciar a venda de drogas. E aí, por força de um mandado de prisão, o Draco adentrou o imóvel desses indivíduos e eles foram presos, agora estão sendo conduzidos para a central de flagrantes e, posteriormente, esse casal será conduzido para o presídio. A gente tem várias, da investigação que já ocorria, temos várias imagens salvaguardadas das redes sociais em relação ao tráfico. Geralmente, anunciavam a droga, eles vendiam, eles confessaram que vendiam, já vendiam há uns três anos aproximadamente. Vendiam maconha, vendiam crack, vendiam a um preço mais ou menos de cinco reais, cada pedra, cada papelote. E ali no local também da residência, eles convivem com as crianças, né? E a trafecância toda ocorria na frente de crianças pequenas ali, convivendo com aquela situação. Rapaz, vão para cima da internet, votar assim, polícia não entra não, a polícia entrou, né? Levou preso. É um deboche, leva na brincadeira, na palhaçada, né? É molecais isso aí.